O que é um bend, gente? Sei que muitos de vocês já sabem, mas tem gente que de repente está começando e não sabe. Bend de um tom. Tu vai subir a corda pra chegar na nota que você quer, alcançar a nota que você quer. Então, por exemplo, aqui eu estou em Si e quero dar um bend dentro da escala e ir pro Dó sustenido. Ao invés de eu fazer isso aqui, ó, eu faço. O bend ou ele é perfeito ou ele é errado. O bend não tem meio termo. Isso aqui é muito importante. Eu corrijo muito meus alunos com isso. Bend não existe meio termo. Ou ele está perfeito ou ele está desafinado. Isso aqui é muito sério. Se eu estou fazendo aqui a escala de Lá maior, né? Então eu quero dar um bend aqui pra começar um solo do Si pro Lá. Desculpa, do Si pro Dó sustenido. Então eu faço. Ó. Cheguei na nota perfeitamente. Se eu quero dar meio tom aqui, ó. Ou seja, quando eu subo a corda, ela tem que subir pá, pá. Perfeito. Se ela for subir pá... Se ela for isso aqui, ó. Não vai, ó. Ou o cara passa. Não. Tem que ser perfeito. Bend de um tom. Bend de meio tom. Bend de um tom e meio. A perfeição do bend. Deixa só eu te interromper aqui um pouquinho. Tá curtindo esse corte aí? Legal, né? Muito conteúdo top aqui no canal, né? Então não deixa de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho aí. Porque, cara, esse canal vai mudar, vai mudar a tua concepção. Seja na área de tocada, seja um insight que eu posso te dar aqui. Pode mudar tudo aí pra você. Então não deixa de se inscrever. Curte esse canal aí, porque tem muita coisa incrível aqui. Comenta. Cara, isso aqui é nosso. Aqui é pra gente trocar ideia, bater um papo e evoluir. Beleza? Tamo juntasso. Continua aí que tá bom pra caramba. Uma outra coisa aqui. A postura do bend. Olha, a postura do bend, gente, não é sobre dedo. Subir, ó. Não é subir, ó. Com o dedo. É esse movimento. Olha. Tão conseguindo ver bem aí, ó? Bend e vibrato é igual. A diferença é que o bend, você vai subir, e vibrato, você vai vibrar. Então esse movimento, olha. Ó. Pegou esses dois dedos aqui, ó, coladinho, juntinho, com essa postura. Não é isso aqui, gente, ó. O teu dedo, você não vai ter força suficiente. Quando você pega o teu braço e gira, aí sim, ó. Então esse é o movimento, gente, ó. Esse é o movimento que a gente faz pra dar o bend, essa girada. Postura melhor pra galera aqui, ó. Sacou aqui, gente, ó. É isso aqui, olha. Não é dedo. Bend não é dedo. É isso aqui. Firmou. Os três dedos firmes, juntos. Firme. Firme. Pressão. Pegou a corda. Subiu. Não é? Sacou? Agora, bend com vibrato. Deu bend. Vibrou. Que aí vira a expressão lindamente, ó. Isso aqui não é fácil de fazer, tá, gente? Deu bend. E não pode deixar a nota cair, ó. Não. Parou a nota alvo. Vibrou. Coisa linda, né? Isso aqui é expressão. Por que eu parei aqui pra falar isso com vocês? Porque na hora de você fazer um solo, gente, ó. Não adianta tu ter uma técnica absurda se o teu bend de vibrato é ruim, cara. Vai ficar horroroso. Ah, mas tu tocou rápido. Tocou rápido, mas tocou feio. Olha isso, ó. Olha o vibrato, a diferença, ó. Deixa o solo mais bonito. Bend de vibrato é interpretação, meu querido. Quando eu falo que isso aqui é ouro, essa aula tá sendo ouro, porque é ouro, gente. É isso aqui que vai te diferenciar. Não é, às vezes, o negócio é mil por hora, que também é importante a gente falar sobre isso. Mas, cara, um bend bendado. Bibi King, cara, dava uma nota. Pá! Aquela nota, ela entra na gente, assim, com pressão. Por quê? Porque tá muito bem alinhado. Um bend bendado, um vibrato bendado, uma tocada firme. Isso muda tudo. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos brincar com a melodia.